Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho O torcedor do Galo, claro, está aqui feliz da vida com a classificação do Atlético Mineiro O São Paulo, que não foi para Belo Horizonte, mandou apenas as camisas porque o time foi sem brilho nenhum Na noite de hoje, acabou eliminado da Copa Libertadores da América Rogério Senni poderia aproveitar o exemplo de Sir Alex Ferguson e também anunciar a sua aposentadoria do futebol Já está fazendo hora extra E que tal Rogério se aposentar e levar junto com ele o Rafael Toloi? Deus me livre de um zagueiro como Rafael Toloi Esse São Paulo não vai muito longe Quer queira, quer não Juvenal Juvencio parece que perdeu o seu feeling para o futebol Se não correr atrás de reforços, se não tiver um treinador disciplinador, de pulso E que pelo menos tenha a leitura correta do jogo O São Paulo também vai ser um vexame no Campeonato Brasileiro E olha que o campeonato duro, com muitas forças se sobressaindo O São Paulo tem que tomar muito cuidado com o rebaixamento no Nacional Esse time é muito fraco Quem é Carleto? Jogou aonde? E se acha estrela? Ah, nem! Juvenal Juvencio precisa acordar Se não, vai sofrer a torcida São Paulista O futebol brasileiro hoje Sei que a gente já está classificado E o jeito tem que pegar o segundo tempo para se divertir É um grande treino para... E aí E aí E aí E aí